Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amigos, hoje eu vou, eu fiz outro arapuco ali, arapuco é o quê? Uma armadilha pra me pegar um sabiá. Eu quero, eu não pego pra criar. A gente não faz mal os animais, que eu já expliquei outra vez. Eu quero pegar só pra mostrar que tem um sabiá aqui, que ela é rara, entendeu? É difícil pegar ela. Eu quero pegar, eu tentei pegar, não consegui. Agora eu botei, eu fiz até uma ceba aqui, aí eu botei a... É, ração de pitinho. De querela. Aí o... Aí você vê aqui, ó. Aí botei aqui, tem mamão, tem banana também. Aí eu vou armar aqui. Gente, eu pego ela, pra mostrar pra vocês. É muito difícil essa sabiáquia, você precisa ver. Aí gente, eu quero, antes de eu armar, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e sigam lá o Instagram, carlinhos e patolino, pessoal. Dá lá uma força pra mim. Eu vou armar aqui pra vocês virem. A pulca, aí não machuca, entendeu? Porque ela, ó, por dentro, ela é toda fechadinha, pra não cair em cima do bichinho, pra não machucar. Aqui, ó. Aí eu boto ela aqui certinha, porque se bate em cima, pode... Entendeu? Eu vou botar aqui, ó. De novo. Eu vou deixar bem fechadinha pra não machucar. Aí eu pego, depois a gente solta. Agora tá pronto. Eu vou só armar agora. aqui tá o vinho, ó. Dá até chapéu, ó. É meu filho, Vinícius. Vou botar aqui. Aqui, pessoal. Aí eu boto o pauzinho aqui, ó. Esse vinho aqui. Agora eu boto esse pauzinho aqui, ó. Esse pauzinho aqui eles vão subir em cima, ó. Até desarmou, ó. Ó. Deixa eu acertar aqui. Aí agora não desarmou. Aqui, ó. Vou botar esse aqui. Esse é o maiô. Esse outro aqui. Esse aqui dá. Vou botar esse outro pauzinho aqui, ó. Esse aqui ela vai pisar em cima. Deixa eu pegar um aqui maiorzinho, que esse aqui tá pequeno. Ó, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fazer um teste como é que ele vai cair e não vai se machucar. Aqui, ó. Ele vai vir aqui. Como esses talhinho aqui são bem levinho, entendeu? Aí ele vai chegar aqui pra comer. Vai pisar aqui, vai rodar. Só quando ele pisar aí, isso aqui vai soltar assim, ó. Aí ele não vai se machucar, entendeu? Fica aí dentro. Aí eu venho e tiro. Não machuca nada. Aí eu mostro pra vocês. Vou armar de novo. Eu faço pra cair, não machucar, entendeu? Maltratar o bichinho. Porque ele não pode cair em cima. Já bota as valentas bem aqui pra dentro, ó. Aí tem umas valentinhas que põe aqui, ó. Porque essas valentinhas fica aqui. Se ela ficar aqui na beirada, o que é que acontece? Bate em cima dele. Mas só vai desarmar quando ele chegar bem pra dentro, ó. Aí eu vou armar aqui agora, ó. Tá armadinha aqui agora. Aí depois eu venho aqui e mostro pra vocês. Vamos pegar. Vamos? Fica armado aqui, meus amigos, ó. Aí na hora que pegar, aí eu volto aqui com vocês e mostro de novo, tá bom? Ó, pessoal. Voltei depois de dois dias tentando pegar o passarinho que eu queria. Consegui pegar. aqui na Arapuca é uma sabiá. É raro aqui pra gente. Sabe a verdadeira. É muito difícil. Eu tava botando comida que eu queria mostrar pra vocês e peguei. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Sabiá. É muito raro aqui pra gente. É raro mesmo, né? É dificilmente pegar. Eu botei banana, botei todo tipo de comida. Aí peguei, eu botei umas minhoquinhas. Aquelas que a gente pesca. Botei no palitinho assim, ó. Botei no chão, na folhinha. Foi o que eu consegui pegar. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. aqui, ó. Eu vou te pegar com cuidado pra não machucar ela também, entendeu? Ela tá aqui dentro. Eu vou pegar agora pra vocês verem. Baixa aqui. Deixa eu meter a mão por aqui, pessoal. Deixa eu pegar ela. E é pra ela não ir embora. Vou mostrar pra vocês aqui agora. deixa eu pegar pra cá, bicho. Peguei. É aqui, pessoal. Tá ganhando a pouca. Ó. Ela é vermelha. Vou pegar com cuidado, pessoal. Pra não machucar. Aqui, ó. É uma sabiá nova. Do dia que ela tá cantando aqui, eu tava tentando pegar ela. Ó. Vem cá, bicho. Ó. Ela, ó. Como é que ela é aqui, ó. Aqui, as penas dela é vermelhinha, pessoal. Ó. Muito bonita essa sabiá. É rara aqui pra gente. Muito rara mesmo. Porque essa verdadeira isso aqui é vermelho. Tá vendo? Ó. Muito difícil. Fiquei dois dias tentando pegar, mas consegui pegar. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, o que é que acontece agora? A gente solta ela. Eu quero... O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês tem outro passarinho raro aqui que eu vou tentar pegar pra vocês verem também. Aqui, ó. Eu vou soltar ela. Ó. É muito bonita, tá vendo? Ó. Ó, pessoal. Mansinha aqui na mão, ó. Muito bonita essa sabiá, tá? Ela vai... Agora ela vai voar. Ó, olha aí. Foi embora. Muito bom, pessoal. Eu vou tirar a sarapoca daqui agora que eu tô com uma outra cevazinha ali que eu quero ver se eu pego pra vocês um rupião. Ele está comendo. Já botei bastante quirela. Quirela é aquela ração que a gente dá pras galinhas. Aí eu quero pegar não pra mostrar pra vocês. Aí a gente pega aqui e solta. Não machuca, que nem eu falei pra vocês. A gente só protege esse bichinho aqui. Entendeu? E o próximo vídeo vocês vão ver uma surpresa que eu vou mostrar pra vocês. Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilhe com os amigos e segue lá meu Instagram, pessoal. Dá uma força lá que Deus vai abençoar cada um de vocês. Tchau, pessoal.